Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Barroco e eu tô aqui galera pra trazer uma notícia pra vocês que hoje, dia 6 de agosto de 2024, nós temos um novo driver aqui da NVIDIA pra placa de vídeo que é a versão 560.81, antes dessa versão nós tínhamos aqui a 560.70, eu estava tendo alguns bugs com essa versão aqui que eu não estava tendo quando eu estava utilizando essa versão, então eu estava achando que era o driver aí o que eu fiz? Eu voltei pra essa versão aqui, os problemas que eu estava tendo aqui no PC pararam e agora eu vou instalar essa nova versão aqui pra ver como que tá essa versão sempre que essa é uma versão nova, eu gosto de instalar, pra meter a minha experiência, pra ver se tá legal pra ver se melhorou alguma coisa e tal, se tiver algum bug, eu volto é muito difícil eu ter algum problema com o driver da NVIDIA, mas às vezes acabo tendo algum bugzinho, algum problema aqui que eu tenho que parar pra poder resolver nos produtos suportados aqui, essas placas aqui galera, eu vejo que algumas pessoas às vezes já aconteceu, eu tô em live e a pessoa tem, sei lá, uma placa da série 1000 e falar assim, ah, mas o que eu não atualizo porque os drivers novos é só pras novas placas galera, é sempre interessante ver se a sua placa de vídeo tá na lista aqui, ó produtos suportados, tá vendo? Essas placas aqui contanto que não tem, por exemplo, aqui uma GTX 660, uma 680 porque já não tem mais suporte, né? esse driver aqui já não tem mais suporte pra essa placa na minha opinião é muito interessante manter os drivers do PC atualizados pode ocorrer de acontecer algum bug de alguma coisa? pode, tá no PC aqui, é ver se você pode instalar algum programa novo que tenha alguma incompatibilidade com alguma outra coisa lá e pode dar algum travamento, alguma tela azul, algum instante pode acontecer, mas eu prefiro manter os meus drivers atualizados, né? que muitas das vezes corrigem alguns bugs como é aqui por exemplo, eu vou botar pra traduzir aqui que meu inglês não é muito bom não olha aqui, ó bugs de jogos corrigidos o Farming Simulator 2022, o jogo pode travar ao carregar na série 30 barra série 40 com o driver 560.70 então, corrigiu isso daqui, ó corrigidos bugs gerais o aplicativo GeForce Experience NVIDIA se a utilização da GPU ficar travada a 0% na sobreposição do desempenho os jogos podem exibir gagueira essa gagueira é tipo aqueles stuttering aquelas travadinhas a ton de hoje é isso, né? e gama completa de taxa de atualização não disponível nos meus monitores e NVIDIA Container mostrando alta utilização de CPU então, é muito interessante manter os drivers do PC atualizados eu vou instar... eu já baixei esse driver aqui na verdade já baixei ele aqui e eu vou estar instalando ele e eu quero ver como que ele vai estar porque eu estava tendo um problema no PC o que que acontece, galera? eu não sei se era problema do driver mas quando eu estava utilizando o PC que eu estava fazendo live do nada a memória RAM tinha uma alta atualização uma atualização muito alta tipo, usava a minha memória RAM toda no PC o PC começava a ficar lento e eu tinha feito duas coisas praticamente no PC que era atualizar a BIOS da minha placa-mãe e atualizar o driver depois disso que eu comecei a ter esse problema e foi nessa versão aqui, ó na versão 560.70 o que que eu fiz? eu voltei pra essa versão aqui já faz uns 4 dias mais ou menos e o problema parou não tive problema joguei normal, fiz live normal não tive problema contanto que quando eu estava utilizando essa versão aqui eu não estava tendo problema quando eu passei pra essa daqui começou a dar problema então, ou era a atualização de BIOS ou era o driver eu voltei pro driver pra isso aqui, né e o problema resolveu então, eu acho que pode ser alguma compatibilidade desse driver aqui em alguma coisa e eu vi algumas pessoas também reclamando desse driver aqui também estava lendo uns comentários de algumas pessoas reclamando que tiveram problemas com esse driver aqui que é a versão 560.70 isso me faz parar pra refletir porque durante alguns anos eu sempre vi as pessoas falando, né que a AMD, a placa de AMD tinha muito problema com o driver na minha opinião, realmente tinha também eu tive alguns bugs aqui e depois de um tempo pra cá está muito estável os drivers da AMD na minha opinião e quando eu pego um driver, né desse daqui, instalo no meu PC e às vezes eu tenho algum problema eu fico pensando, pô não é, porque às vezes eu vejo as pessoas falando que o driver da AMD é muito ruim que o da Nvidia é muito superior em algum sentido, sim a Nvidia é muito da hora mas, temos alguns problemas também, galera esse aqui, pelo menos eu tive, né não sei você que está me assistindo aí então nós temos aqui, né Game Red pronto pra o Hunt Shutdown aqui, né já está pronto pro Hunt Shutdown 1896 esse novo driver Redsy Game Red oferece a melhor experiência de jogo para os mais recentes jogos que suportam tecnologias DLSS incluindo ó, legal isso aqui ó esse novo driver que está falando aqui que vai oferecer a melhor experiência para os mais recentes jogos que suportam a tecnologia DLSS muito legal vou estar atualizando no meu PC principal e vou estar atualizando também no PC ali que está com a 4060 e quero ver como que esse driver está provavelmente se eu tiver algum bug eu troco ideia com a galera na live se eu estiver fazendo live e começar a crachar eu falo pro pessoal pô galera, ó depois que eu atualizei o driver começo a dar problema vou estar atualizando aqui que nós temos os produtos suportados aqui bem legal bem bacana o driver 668 MB eu lembro quando os drives de placa de vídeo era 30 MB 30, 30 e poucos MB lá no passado antigamente era era nessa faixa de MB era bem pequena a quantidade hoje em dia estou com 600 acho que daqui a pouco isso aqui vai passar sei lá para quase 1 GB as coisas vão evoluindo as tecnologias elas vão evoluindo ali no PC suporte para jogos dentre uma série de coisas ali que a gente faz no PC quase diariamente então é assim galera driver novo na área quem quiser estar baixando o driver basta acessar o site na parte de drivers da NVIDIA que vocês conseguem achar creio que vocês consigam dá para atualizar também pelo aplicativo NVIDIA GeForce Experience só que eu não utilizo ele contanto que eu nem instalo eu só tenho o NVIDIA Broadcast que é para o microfone e as definições da NVIDIA que eu tinha atualizado não tinha aberto isso aqui ainda a questão que eu estou utilizando aqui é 556.12 eu nem instalo o GeForce Experience não eu praticamente não utilizo eu só instalo o driver mesmo ali e é isso bom, tamo junto fiquem com Deus espero que tenham gostado desse vídeo não esqueça de deixar aquele like que me ajuda muito muita atenção de paz para você que está me assistindo formas de ajudar o canal estão aqui embaixo na descrição até o próximo vídeo e uma próxima live valeu, até mais fui!